Música Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do TV UERJ Esportes Eu sou o Marcos Nascimentos, que é a primeira vez que eu estou apresentando em quase um ano de LV Aqui do meu lado esquerdo, Thiago Pontes, tudo bem Thiago? Tudo bem Marcos E do meu lado direito já, Gabriel Rosa, sempre presente no TV UERJ Esportes Eu estou apresentando, tudo bem Thiago? Seja bem-vindo Muito obrigado Bom, então vamos começar a falar da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Nesse domingo, Flamengo 2x2 com a Portuguesa E aí, como é que foi o jogo? O Flamengo entrou no início do jogo, fez um início do jogo muito bom até os 15 minutos Até marcar o gol, o Flamengo estava muito bem na partida Marcou o gol, não sei quando o seu time foi para trás, esperou a Portuguesa A Portuguesa passou a dominar o jogo e dominou praticamente o jogo inteiro É quando a Portuguesa virou o jogo que o Flamengo resolveu correr atrás do placar E fez um gol de cabeça O primeiro gol foi do Fabio Luciano, bonito gol Jogada do Jailton, um time xingado pela torcida Jailton tem jogado bem o rapaz, o menino Todo time precisa de um Jailton, né? É, um carregador de piano E tem o... a Portuguesa empatou no início do segundo tempo com o Jonas E o Atirson, ex-Flamengo Que jogou muito tempo na Gávea Fez o segundo gol de cabeça Aí depois o Maxi... Com uma gol de lateral de cabeça... É, mas ele estava jogando de meio campo ali, né? Estava jogando de 10 no início do time da Portuguesa E o Maxi... acho que é pior tomar gol do Maxi de cabeça do que tomar gol da Atirson O Maxi tem 1.62, não é muito alto E o Obina também, o Obina se moveu na confusão após... Não tem nada que tá ali, o Obina só prejudicou o Flamengo Foi pegar uma bola, sai correndo com a bola Acho que o time do Flamengo fez um início de jogo sensacional Parecia que ia engrenar ali, ia ganhar da Portuguesa fácil Depois que fez o gol, segurou um pouco a onda, né? A Portuguesa dominou o jogo Acho que a Portuguesa merecia ter saído até com a vitória do Maracanã É, próximo jogo do Flamengo é contra o Botafogo no domingo, né? Dia 9 O jogo já começou polêmico antes do apito inicial É, pois é Então já que a gente falou do Botafogo, que vai jogar contra o Flamengo Teve Atlético e Botafogo 2 a 1 pro Atlético Primeiro tempo, gol aos 20 do primeiro tempo Leandro Almeida do Atlético E os pênaltis, o pênalti que não existiu, né? O zagueirão se jogou ali na... O Botafogo tá sofrendo com a arbitragem da Bahia, né? E o... quebrando o tabu de 7 anos do Atlético Mineiro sem vencer o Botafogo Impressionante O Botafogo que agora viu as chances de Libertadores irem pro espaço G5, é, o G5 mesmo E agora se dedica na Sul-Americana, que enfrenta estudiantes na semana Uma tarefa muito complicada pro Botafogo Tive do Verão Tem que ganhar de 3 a 0 aqui Ou 2 a 0 pra levar pros pernos É, é bem complicado pra eles aí, então... Então, Vasco e Fluminense, 1 a 0 pro Vasco Foi o jogo que foi nesse domingo Wagner de Nins Jogo muito ruim, tecnicamente Refletindo a posição dos dois na tabela do Brasileirão, né? Um jogo muito, muito ruim, muito aquém daquilo que era esperado por um clássico no Maracanã E o Vasco aproveitou uma chance que teve no contra-ataque com o Wagner de Nins Um gol horroroso, que reflete também um pouco do jogo E o Vasco tem demonstrado muita vontade Pode não ter o time, mas vontade não tá faltando os jogadores do Vasco É verdade Que tão correndo até o final do jogo Assim como buscaram empate com o Atlético Essa semana, ontem buscaram a vitória até o final E é impressionante como no clássico sempre quem vem melhor aperta Quase sempre A gente olharia pra esse jogo na semana passada e falaria O Fluminense vai dar uma porradinha no Vasco Vai botar o Vasco mais pra baixo ainda Acabou que aconteceu o contrário O Fluminense com esse resultado volta à zona de rebaixamento A diferença é que o Fluminense tem um jogo a menos, um jogo que já está vencendo Se mantiver a vitória... 15 minutos de jogo só Sim E o Figueirense empatou com o greve no Olímpico É não, o cenário mudou completamente do jogo Mas o Fluminense vencendo o Figueirense vai pra 14º Já respira novamente Podia estar 2x0 a partida, né? Seria muito bom Falando agora de Fórmula 1 A última corrida da temporada, que foi ontem Com uma chance real de vitória De vitória não De ganhar o campeonato do Felipe Massa Aquelas últimas duas voltas ali Que apertaram o coração de todo mundo, né? Bem apertada a corrida ontem Não foi, Gabriel? O que você pode dizer? O Massa chegou a Interlagos Com uma chance muito remota de ser campeão As chances foram aumentando A semana toda, né? Na sexta-feira ele foi o segundo mais rápido O Alonso só, o Alonso tinha ficado na presidência O Jardim do Faça que foi nono O décimo colocado No sábado o Massa foi pole E na corrida, a corrida parecia um script de filme, assim De terminar com o Felipe Massa campeão na última volta Mas aí o Luiz Hamilton O Luiz Hamilton O Luiz Hamilton passou o Glock O Glock que fez uma escolha muito feliz De não ter ido pros boxes, né? Exatamente Acabou com o canho de duas posições, perdeu uma depois Mas o Luiz Hamilton conseguiu aí em cima do Glock E o Glock disse que fez tudo pra segurar Mas não tinha carro pra segurar O tempo foi uma coisa, um fator decisivo, né? Porque não se sabia se ia chover Se eles iam pro boxe trocar os pneus Se eles iam continuar arriscando Eu acho que foi até chuva que deu a possibilidade do Massa de ser campeão Mas se não chovesse O Hamilton ia terminar ali em quarto, quinto no máximo E tava garantido Vocês viram os pneus do Glock? Depois da corrida, como e tal? Estão em frangalhos os pneus Muito destruídos Então, pra os brasileiros não colocarem a culpa no piloto, né? Coitado, ele tentou segurar de todas as formas Não sabia nem o que tava acontecendo Ele queria segurar a própria posição Acabou que o Luiz Hamilton passou ele ali no final Eu disse que os brasileiros não iam gostar muito Mas que ele não tinha culpa É, quem cresceu muito na corrida foi o Werther Que se não fosse ele ali, ele se manchou também na quinta posição Durante um pouco tempo, né? Eu acho que todo mundo torceu Torceu muito pro Werther O Felipe nem torceu tanto pro Felipe Ele saiu na frente e abriu muito Fez uma corrida espetacular O Werther todo mundo ficou na tensão No Werther, o Werther passa, não passa, passa, não passa O Werther chegava e encostava E depois o Retail abria Um pouco de distância E o Werther passou faltando Três, duas voltas e meia É, praticamente E não tinha outra chance de ninguém passar também o Hamilton pra frente Porque atrás tava o Kovalainen Ele não ia mesmo deixar ninguém passar o Hamilton Ou era o Werther que segurasse a corrida toda Mas acabou que ele passou o Glock nas retas finais ali Na penúltima corrida E até o último momento Até ali foi O Massa foi campeão por 38 segundos Pois é, por 38 segundos todo mundo Tanto que no final As duas equipes Tanto a família do Massa Tanto a família do Hamilton A McLaren e a Ferrari Comemoraram a vitória Como se fossem uma vitória de campeonato Mas o Massa ficou só com a vitória da corrida Mas chances pro ano que vem O Massa se consolidou Então com o nome Não é, não é, não é 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 Sei como o Kaikoran tem, o Alonso tem, o Hamilton tem E o Werther também O Werther agora também tem Foi a última corrida do David Kultas Bateu na primeira curva Na primeira curva o David Kultas bateu Mas ele falou que deu uma entrevista Que não foi a melhor forma de deixar uma, não sei Toda uma carreira na Fórmula 1 Carreira de coadjuvante Carreira de sempre coadjuvante Ele que entrou no lugar do Ayrton Senna Foi Morreu, ele entrou pra substituir o Senna na McLaren Mas a gente, desenhado pro cenário da próxima temporada A gente deve ter um carro da Renault Forte, né Com Fernando Alonso competindo de igual pra igual com o McLaren e Ferrari O Nelsinho Piquet talvez como segundo Ele não renovou ainda com a Renault, né Ainda que renove nada O Fernando Alonso é o melhor piloto atualmente da Fórmula 1 Ele é muito bom Ele foi o único que conseguiu ganhar do Schmacher dessa Fórmula 1 atual O Schmacher ainda é competitivo Foi bicampeão em cima do Schmacher Não, é Com um carro decente, com um carro competitivo Ele se torna favorito na Fórmula 1 do ano que vem Mas o Felipe Massa não conquistou o posto de primeiro piloto Acredito, na Ferrari Acho que não Até porque o Raikkonen foi campeão ano passado Apesar Acho que vai ser como foi ano passado Como foi esse ano Ferrari vai privilegiar quem tiver melhor no campeonato Quem tiver chance de ser campeão Exato E o Hamilton também Acredito que Todo mundo diz que ele é um fenômeno Mas eu acho que ele ainda tem alguma coisa a provar Porque Não, ele é o campeão mais jovem da história Sim, mas eu acho que Com um carro espetacular que ele tem na mão também É Mas eu acho que na hora da decisão Ele não conseguiu Ele não conseguiu ganhar com tanta tranquilidade Ele podia ter vindo pro GP do Brasil E ter sido campeão Sem ser na última cor É Campeão no sábado Desde o começo, é verdade É Então ficaria as expectativas agora pro ano que vem Então Bom, essa foi mais uma edição do TV UERJ Esportes Não deixe ser o nosso blog Que é o blog da tvuerj.blogesportes.com E também não deixe de conferir A edição ao vivo Que vai ao ar todas as segundas E as quintas Às 4h30 da tarde